Pessoal, estou aqui no sítio Furnas Chamado aqui para mostrar para vocês Quem estiver interessado em comprar uns lotes Investir, quiser investir A hora é agora Olha aqui, a rua Calçada Foi calçada já faz um mês, dois meses aqui Aqui, estamos aqui, ali na frente Já passa a pista Né, uma rua asfaltada E lá a 3 metros, a 3 minutos Está a L110 Já próximo posto Almeida Aqui é o sítio Furnas Onde está passando aquele senhor ali Já a entrada principal para o sítio Furnas Como funciona aqui o loteamento? Deixa eu explicar para vocês Aqui tem 10 lotes 5 fica desse lado, nessa rua aqui De calçamento E 5 fica virado para o outro lado Que é para o lado do sol Então é 5 para o lado do sol 5 para o lado da sombra O que acontece? Cícero, eu quero O lote, quero 2 lotes aqui Um atrás do outro Pronto, você vai ter 2 lotes Frente para lá e frente para cá Seria bacana Não, eu quero Na sequência Eu quero os 5 Os 5 lotes Também vendo os 5 lotes Valor 22 mil Ele não aceita Não aceita troca Só em espécie Tá bom? E também não parcela Só à vista Entenderam aí? Já para vocês não fazerem a pergunta Quando ligar para ele Já fazer a pergunta certa Né? Aí diz Ó, vi no canal Beleza no Sertão O Cícero lá Que foi lá e gravou Aqui fica 10 minutos Do centro de Arapiraca Aqui ao lado aqui Tem posto de saúde Tem escola Tem padaria Supermercado Oficina de moto Bicicleta De tudo que você imaginar Então aqui Ou seja Você está praticamente já Porque a Arapiraca Ela vai crescendo cada vez mais Então cada vez vai expandindo E aí vai aumentando O número de moradores E também vai crescendo também O comércio Então hoje Aqui Praticamente você mora no centro Terreno plano Você pode ver que a sapata Daquele terreno ali Ela está baixa Porque não pegou muito aterro E é um terreno top show Quero fazer uma chácara Dá também Fazer um exemplo aqui Aqui tem uma mini chácara Um terreno que o menino fez aqui Um terrenozinho de De 20 metros também Aí ele pegou o que? Cinco lotes aqui Quatro lotes Quatro lotes de 10 Fez uma mini chácara Ficou top Tem espaço aqui Tem espaço lá Então só um exemplo Que eu estou falando para vocês Então o foco é esse Essa é a hora Vamos investir Se eu quero comprar E deixar Deixar lá O dinheiro investido Vem aqui Conversa com ele Compra o lote Aí cerca Com a estaca De madeira mesmo Comprou uns Quatro fios de arame Uma bola de arame E dá para fechar de boa E você ficar tranquilo Tá bom? Aqui tem procedência O pessoal Show de bola É isso aí Então liga nesse número Não esquece de falar Que viu no Beleza No Sertão E já faz o investimento De vocês A hora é agora Tá bom? É um terreno Que não é terreno acidentado Dá para você ir morar de boa E se não quiser Só investe Já estou até pensando Em comprar um já Tá vendo aí? Então é isso aí Deixa o like Se inscreve E compartilha esse vídeo aí E vocês vão ver Que é top Diferente dos iguais Vinte e dois mil Cuida É isso aí Tá vendo? Tchau 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 Obrigado.